Ok professor, na letra L, ele é tão surtudo que ele catou o índio, na letra G, 54, e na letra O, 61, peraí, mais um pessoal, não bateu sozinho, senhor, letra B, 12, letra I, 28, catou o índio também, letra G, 54, e letra O, 66, ok. Pedra Maior entre os dois, o Sanjão e o Elton, o Sanjão chegou primeiro, correta a bolinha primeiro, isso foi o Sanjão, o Sanjão do início do circo, presença aí no vídeo com a gente hoje, e vai querer levar o treino a guardar, qual foi o Sanjão? O Sanjão é meio metrilo, ele pegou o número 32, o Elton foi bem detente, pegou o número que a bolinha, o Sanjão é meio sensível, ele pegou o treino, o Sanjão, senhor, 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 ele bateu o primeiro ativo, hein, tem outro aí, ele tem direito de escolher novamente. É o Linguiça aí, pelo jeito, já ganhou o primeiro prêmio, né, Linguiça? Ganhei o prêmio agora aqui, ó, a primeira cartela que eu comprei, já ganhei o prêmio, viu? É sorte, é sorte. Rodando letra I, letra I, número 21, olha, letra I, número 21.